Bem haja pelas renovadas e tocantes palavras de amizade e carinho por Portugal e pelos portugueses, nas horas de merecida felicidade, como nas horas de dolorosa provação, umas e outras, eloquente testemunho do caráter e da determinação do grande povo que somos. Mas direi mais, ao fim de tantos e para nós tão gratificantes anos de acolhimento de V. Exª Reverendíssima, justo é dizer que uma total identificação de valores e propósitos nos tem unido no combate à guerra, ao terrorismo, à fome, à miséria, à intolerância, à perseguição, à exploração. Numa palavra, ao desrespeito dos direitos consagrados na Declaração Universal, cujas sete décadas vamos celebrar. Nessa exigência ética de todos os dias, não é possível deixar de fazer sobressair o magistério singular de sua santidade, o Papa Francisco, como apóstolo da paz, da justiça, da fraternidade, da libertação, da luta pelos deserdados desta era. Senhoras e senhores embaixadores e chefes de missão, a todos agradeço o empenho cotidiano no estreitamento dos laços de amizade e cumplicidade entre os nossos Estados e os nossos povos. Aos que, connosco, privam há mais tempo, testemunho o reconhecimento pelo labor desenvolvido. Aos que acabam de chegar, e são muitos, formulo votos de que se maravilhem com o Portugal que vão descobrir. Um Portugal que eu definiria em poucas palavras na sua política externa. previsível, consistente, orgulhoso da sua língua e cultura, consciente da sua identidade marítima, constante na sua matriz geopolítica europeia, fiel à sua vocação histórica, reinventando-a por todo o universo. Somos previsíveis. Todos sabem qual o nosso caminho, as nossas escolhas, as nossas decisões. Somos consistentes. O nosso rumo é o mesmo desde o início da democracia. não muda com presidentes, parlamentos ou governos. Temos orgulho na nossa língua e cultura, inseparáveis da nossa história, tal como nos orgulhamos de sermos Estado-nação e nação-Estado. presente em todas as latitudes e longitudes e da força que arrancou da nossa língua e permitiu criar essa comunidade, que vai para além dela e em que outros, mais jovens, isto antes de energia, podem ir mais longe do que nós, embora nunca longe de nós. Temos uma identidade marítima e, por isso, os oceanos foram e são também a nossa maneira de ser. Somos constantes na nossa matriz geopolítica europeia, onde nos fizemos, onde queremos estar e estar com peso e porque europeia, universal, que europeus puros, fechados, isolados, nunca houve e nunca haverá. Temos a vocação ancestral de plataforma entre culturas, civilizações, oceanos e continentes. gregos, fenícios, romanos, judeus, cristãos, germânicos, celtas, árabes, africanos, americanos, asiáticos, eslavos e muitos mais. Uns deles mais estrategicamente próximos, como os nossos aliados do Atlântico Norte ou do Mediterrâneo ou do Atlântico Sul, África e América Latina. Mas depois, todos. E a reinvenção atual dessa nossa vocação chama-se internacionalização e multilateralismo. Internacionalização. Mais jovens, mais académicos, mais cientistas, mais quadros, mais empresas presentes em todo o mundo. Multilateralismo. Mais presença nos foras internacionais, todos eles. Pelo mérito dos nossos melhores. Das Nações Unidas à União Europeia. Ou a liderarem missões políticas, militares, económicas e sociais. Mas também por uma estratégia nacional. Esta política externa tem a seu lado uma política interna, que acompanha e ajuda a concretizar. E essa é hoje clara. Crescimento e emprego. Investimento e exportações. Turismo e digital. Novas tecnologias e energias renováveis. E para tanto, finanças sãs, equilíbrio orçamental, redução de juros da dívida, consolidação bancária, concertação social, explícita ou implícita. Mas também educação, qualificação, inovação, correção de injustiças e desigualdades. No território, nos grupos, nas pessoas. Aposta em novas parcerias em setores chaves. Renovação do tecido empresarial. Melhoria na justiça. Garantia nas funções clássicas do Estado e nos sistemas sociais. Tudo assente em estabilidade política. Busca de convergências de regime. Preocupação de ajustamento do sistema representativo. Proximidade das pessoas. Respeito atento da soberania popular. Para não darmos uma aberta ao populismo, à demagogia, à xenofobia, aos cantos de sereia, dos messianismos, dos sebastianismos, dos providencialismos verbalistas ou musculados. Excelências, com esta política externa e interna, sabemos que o ano que começa será para nós de muito trabalho, muita exigência, muito rigor, muita paixão. Na defesa e projeção das nossas comunidades. No 10 de junho, nos Açores e nos Estados Unidos da América. No renovado folgo estratégico da Cplp. Na presidência do Eurogrupo. No empenho para que a Europa não perca uma oportunidade histórica para se repensar e reafirmar da economia e finanças à política, à segurança e defesa às migrações. Evocando um século de grande guerra e as lições que encerra no presente e para o futuro. Mas os nossos desafios não cessam. Na atenção redobrada ao Atlântico Norte e Sul e ao Mediterrâneo sempre. Nas missões militares na NATO, na União Europeia e nas Nações Unidas. Na presença permanente em África e na América Latina. Nos estreitamente laços com a Europa mais a leste. Nos avanços com a Ásia-Pacífico, tão estimulantes que eles podem ser este ano. Na sofisticação dos novos instrumentos de internacionalização. No incondicional apoio ao notável desempenho do Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres. Pode o mundo inquietar-se. Ajuste o título com novas tensões, verbais ou reais, nos campos de batalha, nas chancelarias, na cibernética. Novos acessos protecionistas. Novos focos de instabilidade financeira. Novas tragédias comunitárias. Aconteça o que acontecer, todos conhecem os valores com que contam da nossa parte. Dignidade das pessoas. Direitos humanos. Democracia. Paz. Desenvolvimento. Justiça. Preocupação ambiental. Diálogo. Cooperação bilateral e multilateral. Daí que não mudemos de posição. Na Europa, como no Próximo e Médio Oriente. Em África, como na Ásia. Nas alterações climáticas, como nas migrações e nos refugiados. No Estatuto da Mulher, como na defesa das crianças e dos jovens. Senhor Anúncio Apostólico, senhoras e senhores embaixadores e chefes de missão, que o ano de 2018 seja, para todas as vossas Excelências, para os vossos Estados e, sobretudo, para os vossos povos, um ano muito feliz. que a mensagem de paz, que esteve presente no reconhecimento do livro de vistos de Aristides Sousamente, como memória da humanidade, que estará viva na celebração dos 50 anos da comunidade islâmica e na vinda da sede do imamate ismailita para Lisboa, e que convocou para Fátima, em maio de 2017, a atenção de crentes das mais variadas crenças e não crentes, que essa mensagem de paz e de fraternidade possa servir de sábia inspiração para este ano que acaba de começar.